Detalhes que Marcos não trouxe e que também João também não trouxe E uma das coisas que nós precisamos aprender a título de introdução É a expressão que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco Quando Jesus está convidando os discípulos para entrar dentro dessa embarcação Eu vejo aqui o Senhor com pelo menos dois propósitos na sua mente O primeiro propósito era que o Senhor queria dar um descanso físico aos seus discípulos Porque se nós olharmos o contexto, nós vamos perceber e aprender Que eles já estavam alguns dias sem se alimentar Então claro que os discípulos estavam fadigados, cansados E eles mereciam um descanso do outro lado do mar na cidade de Cafarnaum Um outro propósito que o Senhor tinha em mente quando convidou os discípulos a entrar dentro dessa embarcação É que o Senhor queria aperfeiçoar o caráter dos seus discípulos Por quê? Porque em breve o Senhor seria assunto aos céus e já não estaria mais com os seus discípulos Então eles dariam continuidade a tudo aquilo que o Senhor iniciou a fazer E eles então, para realizar a obra do Senhor nosso Deus Eles precisavam ter essas experiências com o Senhor Jesus Claro que nós entendemos aqui que esses homens, por mais que tiveram grandes experiências com o Senhor Em momentos da vida dos discípulos, eles demonstraram imaturidade e falta de fé Mas nós temos então aqui esses dois grandes propostos Quando o Senhor está convidando os discípulos para entrar dentro dessa embarcação Uma outra coisa que precisamos analisar no texto É que Mateus usa a expressão ordenar Logo, ordenou Só que quando nós vamos para Marcos capítulo 6 A partir do versículo 43 Marcos é um pouco mais categórico, um pouco mais enfático Quando Marcos vai dizer que Jesus obrigou os discípulos a entrar dentro dessa embarcação O interessante é que a expressão obrigar em Marcos capítulo 6 Do grego anagikazo Significa que o Senhor obrigou eles com força Ou seja, eles não tinham alternativa Não tinham uma outra opção a não ser entrar dentro dessa embarcação Então quando eu vejo agora o Senhor ordenando Obrigando os discípulos a entrar dentro dessa embarcação Eu aprendo que na vida do cristão Existem pelo menos dois tipos de tempestade A primeira tempestade é aquela de Jonas capítulo 1 Quando o Senhor ordena que ele vai para Nínive Porém, o desejo de Jonas era ir para uma outra localidade Tarsis, que hoje é a atual Espanha Então a primeira tempestade na nossa vida É aquela que nós entramos nela porque queremos Nós entramos nela por desobediência Nós entramos nela por livre e espontânea vontade Porque a vontade de Deus não era que Jonas fosse para Tarsis A vontade de Deus era Nínive Então quando nós entramos dentro dessa tempestade Você pode aprender pela passagem bíblica de Jonas capítulo 1 Que não só sofre Jonas Mas todos aqueles que estavam ao seu lado Então é por isso que nós precisamos ter muito cuidado Para que quando Deus falar para nós alguma coisa Nós obedecermos a sua voz Porque quando nós não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus Nós estamos entrando dentro de uma tempestade A qual nós mesmo causamos na nossa vida E geralmente a responsabilidade de Deus Com essa primeira tipo de tempestade Ela é praticamente nula Por quê? Porque você foi Você entrou Deus disse para não ir e você foi Deus disse esquerda e você foi para a direita Deus disse para você ficar e você foi Então nós precisamos entender que essa é a primeira tempestade E a segunda tempestade que nós encontramos aqui nesse texto É o que está aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor está ocasionando Circunstanciando essa tempestade na vida dos seus discípulos Ou seja, Jesus quem convidou Jesus quem obrigou Só que existe uma grande diferença Da segunda para a primeira Por quê? A primeira Jonas entrou porque é 15 A segunda os discípulos entrou porque o Senhor Quem ocasionou a tempestade na vida dos discípulos E a grande diferença da primeira para a segunda É que na segunda os discípulos não estavam sozinhos na embarcação Jesus estava lá Então irmãos, nós precisamos aprender uma coisa Às vezes nós passamos pelas tempestades da vida Pelas turbulências, pelos imperpéries E às vezes nós achamos que a embarcação ela vai naufragar Mas você precisa ter convicção de uma coisa Se foi o próprio Senhor que está circunstanciando Esse momento, essa tempestade na sua vida Você pode ficar tranquilo Por quê? Porque Jesus está no controle da embarcação Então Jesus estando no controle Jesus estando no comando Pode vir tempestade, pode vir furacão Pode vir todo tipo de percalço, de problema Que a embarcação ela não vai naufragar Porque Jesus está no controle da situação Agora uma outra coisa que nós achamos interessante analisando o texto É que Jesus vai tomar aqui uma atitude Ele vai subir ao monte Vai procurar um lugar reservado E a Bíblia é clara Ela vai, ou seja, ele vai ficar sozinho naquele monte Uma coisa interessante aqui que nós aprendemos O que nós podemos extrair daqui Podemos aprender que vai haver momentos na nossa vida cristã Em que nós precisaremos tirar o tempo a sós com Deus Você já reparou que uma das expressões que mais está Na nossa boca, no nosso linguajar É a palavra correria Pastor, eu não cheguei cedo porque estava numa correria Pastor, eu não fui no culto de ensino porque estava numa correria Eu não fui à escola bíblica dominical porque estava numa correria E nós estamos correndo demais Corremos muito a ponto de não estarmos mais tendo tempo para o Senhor E precisamos voltar a esse tempo Ao tempo de Mateus capítulo 6 Quando o Senhor está convidando a nós A entrarmos no nosso quarto Fecharmos a porta E orarmos ao Deus Que vai te ouvir E vai te recompensar Então, às vezes, nós questionamos com Deus Mas por que que hoje Não há tantos milagres como antigamente? Por que que hoje já não há tantos sinais como antigamente? Por que que hoje já não há tantos batismos como antigamente? É porque nós não oramos mais como antigamente Nós não buscamos a Deus mais como antigamente E nós precisamos voltar para esse quarto de oração Precisamos reservar tempo com Deus Eu me lembro que eu li uma reportagem sobre a questão das redes sociais E elas têm roubado pelo menos 40% do nosso tempo Você já reparou que nós não ficamos uma hora de joelho Mas ficamos duas horas nas redes sociais Não conseguimos ficar 30 minutos de joelho Mas ficamos inúmeras horas Navegando na internet Então precisamos, irmãos, voltar para esse quarto de oração E nesse quarto de oração Você vai ver que Deus, através desses momentos que você estará Reservando com Ele Você vai ver Deus salvando, batizando no Espírito Santo Renovando os cristãos Salvando as almas E o nome do Senhor sendo glorificado E eu me lembro de uma passagem bíblica Gênesis 32 Jacó estava voltando para casa Após 20 anos longe do seu irmão E a Bíblia diz que ele se deparou com um val chamado Jaboque Esse val, para quem não conhece Na nossa língua, é um corvo Um riozinho pequeno Aonde você passa a pé E a Bíblia diz que Jacó Ele vai passar a família Passa a esposa Passa os filhos Passa os animais E a Bíblia faz questão de dizer Que Jacó ficou sozinho com Deus Interessante que antes de atravessar o val Jacó tinha que ter esse particular com Deus E o Senhor teve esse particular com Jacó Porque a partir do momento que ele teve esse encontro com Deus Do outro lado do val Ele já não se chamava mais Jacó Mas se chamava Israel O homem que lutou com Deus Então nós também precisamos fazer isso Precisamos lutar com Deus em coração De repente você está esperando uma resposta De repente você está esperando um milagre E você orou E parece que nada aconteceu Mas a palavra de Deus nessa noite para a sua vida Lute com Deus em oração Persiste com Deus Persiste com Deus Insista com Deus Porque a resposta virá E o nome do Senhor vai ser glorificado Agora uma outra coisa que precisamos analisar nesse texto É que quando ele vai despedir os seus discípulos A Bíblia diz que o barco estava no meio do mar Açoitado pelas ondas O interessante irmãos que me chamam a atenção É a expressão meio do mar Por que não no início? Por que não no início? Porque o meio do mar fala da nossa vida cristã Você sabe que o início de tudo é muito fácil Nós oramos muito Jejuamos muito Lemos muito a Bíblia Até cerimônia fúnebre nós estaremos lá Porque estamos no primeiro amor Naquele pique Naquele avanço Rumo A nossa fé com o Senhor E quando nós chegamos no fim Todos nós já sabemos que Já alcançamos a vitória A bênção chegou Mas o meio O meio aqui É onde eu provo para Deus duas coisas Primeira coisa Se eu sou um covarde Ou se eu sou um valente Porque o meio aqui está mostrando para nós Que eles estavam enfrentando uma tempestade Então eles mostrariam para Deus Nessa ocasião Se eles eram covardes diante dessa tempestade E voltavam para o lugar de origem Ou Mostravam para Deus Que eles eram corajosos E enfrentavam a tempestade E enfrentavam a turbulência E chegavam do outro lado de lá Mas esses homens aqui Enfrentaram a tempestade Eles enfrentaram a luta Tete a tete Frente a frente E é isso que nós precisamos fazer Quantas vezes nós Resolvemos Querer fugir da luta Fugir do problema Acreditando que isso é A melhor opção Ou a melhor resposta Para a nossa vida Mas eu tenho uma palavra de Deus Para você Você precisa enfrentar Esses problemas Cara a cara Frente a frente Tete a tete Você não pode fugir Daquilo que Deus Colocou para você passar É o propósito de Deus Para a sua vida Então não fuja do propósito Porque Deus tem coisas maiores Para você Do outro lado De lá Glória a Deus Aleluia Agora uma coisa interessante No texto É que além do barco Ser assolado Pelas ondas A Bíblia diz Que o vento Era contrário A impressão Que nós temos aqui É que Jesus Queria que esse barco Naufragasse Porque imagina comigo Você estando em um barco Onde as ondas Estão assolapando Vendo contra A embarcação E os discípulos Com medo de morrer E a Bíblia diz Que o vento Ainda Era contrário Só que nós olhamos Para essa expressão Vendo contrário Nós entendemos aqui Que o nosso Deus Ele é um Deus Pedagogo Por quê? Porque ele nos ensina Através das grandes Dificuldades da vida E é isso que a gente Precisa entender Porque às vezes A gente questiona com Deus Murmura com Deus Mas por que eu estou Passando por isso? Por que dessa enfermidade? Por que eu do câncer? Por que desse problema Desse percalço Desse interpere Nós não deveríamos Questionar Deus Dessa maneira Mas a maneira correta Seria o seguinte Deus O que o Senhor Está querendo me ensinar Com esse problema Que eu estou enfrentando? Essa seria A melhor resposta Para Deus O que o Senhor Quer me ensinar Com essa enfermidade? O que o Senhor Quer me ensinar Com essa dificuldade? E Deus Ele faz isso Deus estava Ensinando os discípulos Através dos mentos contrários O que são os mentos contrários? Os mentos contrários São inúmeras coisas Que acontecem com a gente Às vezes Quando você chega Na sua empresa O patrão te despediu Às vezes A empresa que você Gerecia Ela fale Às vezes Você está na sala Do médico O médico fala Que você está em câncer E já terminou De repente Alguém chega Para você E fala Olha fulano Faleceu Aconteceu Um acidente Então essas coisas Na nossa vida São os mentos contrários E a gente precisa Saber gerenciar Essas coisas Que estão acontecendo Com a nossa vida Porque isso que vem O vento é o vento a favor Contra o vento a favor do vento Contra o vento Então você percebe Que o vento contrário Para o avião É benéfico Benéfico em pelo menos Dois sentidos Primeiro Vai fazer com que o avião Alcance uma altitude E vai fazer com que o avião Tenha equilíbrio No mar Então é isso Que o vento contrário Que está sobrando Contra a tua vida Está fazendo Com você Deus está te dando Maturidade espiritual Deus está te dando Uma elevação espiritual Até hoje Você não entendeu O porquê De tudo isso Que você tem passado Até hoje Você não entendeu De tudo isso Que tem acontecido Mas os ventos contrários São pedagógicos Porque Deus está Ensinando Verdades espirituais Para a tua vida Aleluia 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 Agora o que eu acho interessante Observando mais uma vez O versículo 25 Diz Mas A quarta vigília da noite Dirigiu-se Jesus Para eles Caminhando Por cima do mar Olha que interessante Porque no início do texto Diz que Jesus Está subindo ao monte Ao cair da tarde Primeira vigília Porque haviam As vigílias dos romanos E as vigílias dos judeus A dos romanos Eram quatro vigílias Dos judeus Eram três vigílias A primeira vigília Das seis às nove Segunda vigília Das nove às meia-doite Terceira vigília Da meia-doite às três A quarta vigília Das três às seis da manhã Então olha que interessante Jesus sobe para o monte Na primeira vigília Entre cinco às seis horas da tarde Ele está descendo do monte Na última vigília Entre quatro às cinco horas Da madrugada O que me chama a atenção E um detalhe Que Mateus não tem Mas o Marcos vai trazer É que a Bíblia diz Que enquanto Jesus Estava descendo do monte Ele estava vendo Os discípulos Fadigados Arredados O que nós aprendemos aqui Aprendemos um detalhe Que não tem em Mateus Que não tem em Marcos Mas tem em João João vai dizer Que Jesus estava A uma distância dos discípulos Entre cento e oitenta estádios Ou seja Vinte e cinco A trinta estádios Cada estádio na Bíblia É cento e oitenta metros Isso dá uma ideia Que Jesus estava longe dos discípulos A uma distância de cinco quilômetros Veja bem Marcos vai dizer Que enquanto Jesus Descia do monte Ele estava vendo Os discípulos Fadigados Arremar O que nós aprendemos aqui Irmãos Nós não estamos longe Do olhar De Jesus Não importa onde você está Não importa onde você mora Se era uma chobana Se era uma mansão Jesus está de olho em você Não diga que Deus te esqueceu Não diga que Deus Não lembra mais de você Que não está vendo você Que não está olhando para você Ele está de olho em você Glória a Deus Agora uma coisa básica aqui Que todos nós sabemos É que aquilo que para os discípulos Era um grande problema Jesus vinha caminhando por cima Mateus faz questão de frisar E vinha caminhando Por cima Das águas Aquilo que era problema Para os discípulos Jesus caminhava Por cima Aquilo que é problema Para você É apenas um caminho Para Jesus chegar Até a sua vida Você pode não estar entendendo Esse processo Que você tem passado Você pode não estar entendendo Todos esses problemas Que tem acontecido Contra você Contra a sua família Contra o seu ministério Mas você pode ficar tranquilo Jesus está chegando Jesus está chegando Jesus está chegando Agora o que me chamou a atenção Versículo 26 E os discípulos Vendo O caminhar Sobre o mar Assustaram-se Dizendo É um fantasma E a expressão E gritaram comigo A expressão verbal Do grego Que significa Que eles foram tomados Pelo medo Agora o que me chama a atenção É que quando você conhece Um pouco sobre a cultura judaica Você vai entender Que fantasma Na cultura judaica Era um mau pressagem Porque quando um judeu Ele em alto mar Ele via um espírito Na mente de um judeu Aquilo não era um bom pressagem Era um mau pressagem Ou seja Na mente deles Naquele momento Que eles avistaram Um fantasma A embarcação Naufragaria Naquele exato momento Então por isso Que eles estavam comidos Por isso Que eles estavam tomados Pelo medo Por quê? Porque eles achavam Que iriam naufragar Achavam que iriam morrer Imagina agora Doze homens Doze homens Que conheciam O mar da Galiléia Com a palma Das suas mãos Mas estavam agora Em um momento Revolto Mar assolado E a ideia É que todos Estavam com muito medo De morrer Muito preocupado Em perder a vida Porque a embarcação Iria naufragar Por que eu falo isso Que expressão Que expressão interessante O que vocês entendem Por logo O que vocês entendem Por exemplo Pastor Silas Fala assim Logo Vamos orar O que significa isso Agora Agora Já Imediatamente Rápido Sabe o que significa Jesus percebe O medo E o texto diz Jesus porém Lhes falou Agora Jesus porém Lhes falou Imediatamente Jesus porém Lhes falou Já Sabe o que nós Aprendemos aqui Jesus tem pressa Em socorrer A sua vida Jesus tem pressa Em entrar nessa causa Essa noite Levante as suas mãos Assim comigo Jesus tem pressa Em entrar na tua família Jesus tem pressa Em entrar no teu ministério Jesus tem pressa Em entrar na tua empresa Jesus tem pressa Em entrar na vida Daquele homem Daquele filho Para resolver o problema E solucionar Trazendo a resposta Que você precisa Se você crer Levante as mãos E abore Ao nome do Senhor Para finalizar Jesus agora Porém Responde logo Dizendo Três expressões Três respostas A primeira resposta Tem de bom Ânimo Olha que interessante Você Numa embarcação Onde Parece que iria naufragar O medo Tomou conta E alguém Chega para você Dizendo Fica tranquilo Tem de bom Reparou na expressão Tem de Ele não disse Irmã Rosângela Eu vou Dar ânimo Para vocês Ele não disse isso Ele disse Tende Tende Aí nos remete A provérbios 1 de 4 10 Se te mostrares Mais frouxe no dia Da angústia A tua força Será Pequena Ou seja Se você ficar falando Essa luta é muito grande Eu não vou aguentar Esse problema é muito grande Eu não consigo Lutar contra Eu vou desistir Eu vou parar Eu não vou conseguir Eu não vou formar Eu não vou fazer Eu não vou fazer Isso e aquilo Ou seja Quanto mais você Demonstrar Frouxidão E vitimismo Nessas circunstâncias Da vida Aí que a tua Força Será Pequena É o que Salomão Diz em provérbios Assim como imagina Na tua alma Assim será Então tome cuidado Com as tuas palavras Você pode ser um derrubado Pelas tuas próprias palavras Mas pode ser um vencedor Pelas tuas próprias palavras Por que? Irmãos Não estou pregando para derrotar Dessa noite aqui não Eu estou pregando para vencedores Gente que vai vencer A lupa Vai vencer a enfermidade Vai vencer os problemas E o nome do Senhor Vai ser glorificado Bem de bom ânimo Bem de bom ânimo Ele disse para Josué 1, versículo 9 Josué Não te disse Esforça-te Josué Tenha bom ânimo Porque o problema às vezes É que nós Pagamos de vítimas Isso é um problema E Paulo Quando escreve a segunda carta Timóteo Capítulo 1, versículo 7 Ele diz que Deus Não nos chamou Ao espírito de covardia Mas de amor Mas de amor E de moderação Então você é um vencedor Você é um vencedor Você não é um derrotado Derrotado é o diabo Aonde estão os vencedores aqui? Levante as suas mãos A segunda resposta Ele diz assim Sou eu Primeira Tem de bom ânimo Segunda Sou eu A minha pergunta é o seguinte Os discípulos Conheceram Jesus No meio dessa tempestade Sim ou não? Não Não conheceram Então Pastor Valmir Por que Que ele disse Sou eu Sendo que Os discípulos Não conheceram Quem era Porque para Saulo Ou para Paulo Em Atos 9 Quando ele cai Por terra Ele pergunta Senhor Quem és tu? O que que Jesus Responde para ele? Eu sou Eu sou Jesus Opa Quer dizer Que para Paulo Pastor Silas Jesus Identifica Como Jesus E por que Que para os discípulos Ele está dizendo Sou eu A resposta é simples João 10 27 As minhas Ovelhas Conhecem A minha Elas me ouvem E me seguem Eu não estou pregando Para a morte Essa noite Não estou pregando Para a ovelha Que vai ouvir A voz do meigo Nazareno Dizendo Filha Filho Sou eu Nessa luta Sou eu Nessa causa Sou eu Nesse problema Sou eu Que te dou a resposta Sou eu Que te dou a vitória Sou eu Que te dou a bênção Ele está aqui Nessa noite O eu sou Está aqui Para te dar A vitória Aleluia Aleluia Primeira resposta Não temas Ou seja Tem de bom ânimo Segunda resposta Sou eu E a última resposta Não temas Ou seja Por que vocês estão comigo Olha a pergunta de Jesus Irmãos Você no meio de uma tempestade Enfrentando tantos problemas Aí aparece Jesus Dizendo assim para você Por que você Por que você está com medo Porque o medo Revela quem nós somos Porque quando eu conheço Deus a quem eu sirvo Eu posso ter convicção Que o medo Ele vai embora Porque a fé Precisa aparecer Então quando eu tenho Convicção Deus a quem eu sirvo Irmãos Eu posso enfrentar Até alcatrina Qualquer tipo de furacão Eu sei que Jesus Está no controle O meu barco Não vai afundar Não temas Ou seja Não tenham medo E o medo E o medo tem dois lados Lado positivo e negativo Qual é o lado positivo Se eu colocar o dedo Na tomada Eu sei que eu vou levar choque É o lado positivo do medo Mas o negativo Ele me paralisa O medo Para o lado negativo Ele tira as minhas ações Tira as minhas atitudes Eu fico paralisado Sem saber O que fazer Sabe quando você leva um susto Você fica Paralisado Então nós precisamos entender Que o medo Irmãos Nesse sentido Negativo É uma ferramenta Do inimigo Para tentar paralisar A sua vida Para deter A sua caminhada Interessante Para a gente entender Isso aqui melhor Uma ilustração Uma historinha Diz que O senhor medo Foi visitar A casa da dona fé Aí chegou Na casa da dona fé E bateu Tem alguém aí? Aí pastor Diz que a dona fé Abriu Quando ela abriu Não tinha ninguém Entendeu? Olha só O senhor medo Foi visitar A dona fé Chegou lá Tem alguém aí? Aí a dona fé Foi abrir Quando abriu Não tinha ninguém O que significa isso? Aonde a fé chega O medo Vai embora É isso que volta Para você Essa noite É a fé Que você tem E você não tem usado Porque a fé É uma ferramenta Disponibilizada Para a igreja E você precisa Usar essa fé Como a ferramenta Que o senhor Me deu Aonde a fé Chega O medo Desaparece E eu finalizo E eu finalizo aqui Falando sobre As cinco verdades Sobre o não temas Em Isaías 41 A partir do versículo 10 Não temas Porque eu sou contigo Não temas Porque eu sou teu Deus Não temas Porque eu te esforço Não temas Porque eu te ajudo E não temas Porque eu Te sustento Aleluia Se você quer Nessa palavra Por favor Se coloque de pé Aleluia Aleluia Enquanto os nossos irmãos Estão se colocando de pé Eu gostaria de saber Se no nosso meio Tem alguém Que não é crente Alguém que veio a convite Você não é crente Está aqui no nosso meio Eu gostaria que você Levantasse a sua mão Para me te conhecer Quem não é crente aqui? Levante a mão Para me conhecer Quem não é crente? Temos uma Duas Três Temos mais alguém? Quatro Temos algumas pessoas Eu gostaria De perguntar Para os nossos amigos Se vocês gostariam De receber a Cristo Como Senhor e Salvador Das suas vidas Receber a Cristo Como Senhor Como Salvador E é aquele Que estará No seu barco Diante das grandes Tempestades da vida Aonde está Aonde está a primeira pessoa E gostaria de vir aqui A frente E receber essa oração Nós temos aqui Já uma pessoa Nós temos aqui Já um amigo Aonde está a segunda pessoa Aonde está a segunda pessoa Aonde está a segunda pessoa Aqui nós temos mais três A segunda e a terceira pessoa Pastor Eu preciso reconciliar com o Senhor Se você precisa Se você precisa Saia do seu lugar E venha correndo Aqui na frente Venha Em nome de Jesus Venha correndo para cá Venha Aonde está a quarta pessoa Temos A quarta pessoa Temos a quarta pessoa Aonde está Meu tempo já está indo Eu preciso parar Temos a quarta Se não temos Nós vamos orar Temos três vidas aqui Recebendo a Cristo Como o Senhor e Salvador Das suas vidas Vamos orar por elas Pai Te damos graça Senhor Por esse momento Que estamos aqui Apresentando Senhor Essas três Almas preciosas Três vidas Preciosas Senhor Escreve o nome delas No livro da vida Repreende A palavra contrária Repreende Toda a obra contrária Ó Senhor Faça deles Senhor Vasos de honra Na tua casa Abençoa eles Fortalece eles Dispensa graça E misericórdia Para eles Para que eles sejam Senhor Vencedores Pai Em nome de Jesus Cristo Assim Senhor Eu te peço E agradeço Em nome De Jesus Glória a Deus Acertai-nos O meu tio Irmãos